Olá, sou Vânia para o Sacramento TV e hoje vim apresentar para vocês um clássico da Bell, Custom 500, disponível nas lojas Sacramento. O Custom 500, ele apresenta personalidade, tem estilo clássico, inspirados nos anos 50, é um capacete totalmente original, estilo retrô, ideal para pilotagem urbana, para moto custom ou qualquer estilo que você escolher. Ele está disponível em quatro cascos, que vai dos 54 até os 64. É um capacete aberto, composto de fibra de vidro, ele tem um acabamento premium, pesa aproximadamente 900 gramas. Nós temos disponível em diversos modelos, esse é o RSD 74. E tem vários grafismos nas nossas lojas. A viseira do Bell, ela tem tratamento anti-risco e tratamento UV. Ela não é uma peça integrante do capacete, mas nós temos todas as opções disponíveis em nossas lojas. São vários modelos, desde a Bubble até a Retro. O sistema de troca de viseira, ela é fixa por três botões. Aí você puxa. Os botões das extremidades, eles são ajustáveis. Sugiro fixar primeiramente o do meio. E depois, nas laterais. Vou mostrar um pouquinho a parte de dentro desse capacete. A forração dele, ela não é 100% removível. Ele tem forro anti-alérgico, é um tecido bem macio, com acabamento em couro nobre. É um capacete aberto, possui várias ventilações nesse contorno e ajuda na circulação do ar na parte de dentro. E ajuda a refrigerar essa região da cabeça. É um capacete que dá para instalar o intercomunicador. Para você que utiliza, dá para fazer com facilidade. A cinta jugular é duplo D. É bem fácil de manusear. Esse é um clássico para você que quer pilotar com estilo e proteção. Se você gostou desse produto, o link está na descrição do vídeo. Se você ainda não sabe qual é o melhor produto para o seu tipo de uso, ficaremos muito felizes em ajudar. Entre em contato conosco. Até o próximo review. Tchau. Tchau.